Eu só quero me casar se for com quatro mulheres Eu sou respeitado, veja a conta como é Aqui tem o meu mistério que eu só quero me casar se for com quatro mulheres Uma Maria, outra Antônio, uma Severino, outra Esté Mulher no abrir da boca, perto do ponto do cocheco E eu quero Raquel, não quer quando Raquel quer Eu não quero que eu quero que Raquel quer Mas eu só quero me casar se for com quatro mulheres E eu só quero me casar se for com quatro mulheres Mas eu só quero me casar se for com quatro mulheres Se eu cajo meu camarada, você me presta atenção E lá vai meu carreirão completo, sem falta nada Vou abrir minha jornada que eu quero Raquel Raquel não quer quando Raquel quer Raquel eu não quero quando eu quero Raquel quer Mulher no abrir da boca, perto do ponto do cocheco Uma Maria, outra Antônio, uma Severino, outra Esté E eu só quero me casar se for com quatro mulheres Mas eu só quero me casar se for com quatro mulheres E eu só quero me casar se for com quatro mulheres E eu só quero me casar se for com quatro mulheres Raquel não quer quando Raquel quer Eu não quero que Raquel quer Mulher no abrir da boca, perto do ponto do cocheco Maria, outra Antônio, uma Severino, outra Esté E eu só quero me casar se for com quatro mulheres E eu só quero me casar se for com quatro mulheres Uma mora em Limoeiro E eu só quero me casar se for com quatro mulheres Mas eu só quero me casar se for com quatro mulheres E eu só quero me casar se for com quatro mulheres Castanho é meu delicado, quem tá falando é Caju Canta eu e canta tu, canta aqui na canto lado Porque eu sou respeitado, aqui eu tenho meu mistério Veja como é que é Eu só quero me casar se for com quatro mulheres Uma Maria, outra Antônio, uma Severino, outra Esté Mulher no abrir da boca, perto do ponto do cocheco Eu quero Raquel quer quando Raquel quer Eu não quero, eu quero que Raquel quer Mas eu só quero me casar se for com quatro mulheres E eu só quero me casar se for com quatro mulheres Mas eu só quero me casar se for com quatro mulheres E eu só quero me casar se for com quatro mulheres E eu só quero me casar se for com quatro mulheres E eu só quero me casar se for com quatro mulheres E eu só quero me casar se for com quatro mulheres E eu só quero me casar se for com quatro mulheres E eu só quero me casar se for com quatro mulheres E eu só quero me casar se for com quatro mulheres E eu só quero me casar se for com quatro mulheres E eu só quero me casar se for com quatro mulheres